nossa galera vou falar vocês pensa num cara que o coração agora apertou o capacete a moto ali fui lá na mata gravei um vídeo top pra vocês um vídeo lindo falei muito sobre a palavra de deus não gravei que é celular que celular não está prestando ele está desligando ele tá às vezes ligação ele você vai ligar ele você recebe a ligação está falando ele apaga ele tem que carregar três quatro vezes no dia esse lá é que eu tô gravando aqui agora aí comprei esse não paguei nenhuma prestação ainda dá uma olhada mas parece que é uma coisa quando a gente fala muito sobre a palavra de deus coisa ruim parece que não quer né parece que atrapalhar a vida da gente galera e eu ponhei ele agora pra vim mostrar o caminho pra vocês eu gravei lá dentro nesse celular e aconteceu um acidente que eu vou falar pra vocês puta vida tá no pauzinho de selfie a hora que eu ia saindo da mata ele enroscou num gai e eu na moto com ele na mão caiu 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 por baixo do pneu traseiro da moto e a moto passou por riba o meu deus do céu vou falar gente tem hora que tá vendo vocês dá pra vocês ver trincou tudo tá de película película galera vou tirar a capa pra vocês ver tá com aquelas películas de silicone né que a película de vidro não tem isso aqui é o que a s31 não paguei nenhuma prestação cinco prestação de duzentos e noventa e poucos reais quase 300 reais trincou galera trincou agora que eu tô olhando também trincou a beirada aqui ó ai a garantia não vai cobrir puta que pariu aí ó tá vendo pretejou tudinho dentro passa o dedo ó meu deus do céu parece que é uma coisa cara parece que é uma coisa e aí ó petejou e ele entortou vocês podem ela tá curvado pneu da moto passou só não rachou no meio porque tá com a película aí agora ó seu pt galera seu pau de vez ó queimou deve ter estourado tudo por dentro misericórdia meu deus do céu poxa vida cara tem hora que eu vou te falar parece que quanto mais você sei lá nossa véi que tristeza da bexiga falar a verdade pra vocês em coração agora apertou mesmo poxa mas deus é deus é maravilhoso cara deus me dando saúde acabo de pagar estranho aqui aos poucos pois eu vou lá e tiro outro mas eu fico sentindo que a gente quando começa a querer tá bom deus é fabuloso trincou por dentro e não dá para ver tá tudo cheio de trincadinho aqui ó por baixo da película dá para ver só essa manchona aqui não a gente passa o dedo vem aqui não tá meu dedo ó tá cheio de risquinho não sei se dá para vocês ver eu vou comprar um celular porque eu não tô conseguindo gravar para o meu canal né não consigo gravar mais o celular esse que eu tô é muito antigo né então ele fica muito caro para arrumar agora imagina tem um celular desse que mas eu vou falar a verdade pensa numa pancada meu deus do céu pancada que eu quero dizer você nem pagou nem a primeira parcela você já estoura o celular pessoal olha aí caraca velho poxa vida eu tinha gravado um vídeo nos 25 minutos lá dentro da mata um vídeo muito lindo muito ajeitado falando bastante que deus tem feito na minha vida coisa que deus tem me livrado os livramentos isso e aquilo olha lá tortou o pneu traseiro passou acho que aqui em cima aqui ó só não quebrou porque caiu no meio da braquiara bateu no gai caiu na braquiara e o pneu passou em cima aí aqui de fora a fora aqui ó vem aqui ó cheio de trincadinho e olha lá empretejou por dentro criou bolha né bolha de água 1500 conto jogado no mato sem pagar nem a primeira parcela nem e nem ter o celular mais ai mas eu não desisto não eu não desisto porque como se diz eu sou brasileiro e deus acima de tudo mas cara cheguei a chorar na hora lágrimas que desce mas deus é mais eu creio em jesus cristo eu tenho fé não desisto não não desisto não mas o importante é minha saúde que deus vem me livrando aí me dando os livramentos só eu sei o que eu já passei só deus sabe né caraca fiquei triste agora hein mas tá bom pessoal fica com deus aí desculpa desculpa o desabafo mas aqui é triste né poxa fica com deus hein um ótimo final de semana então